Você sonha em empreender online, em ter o seu negócio digital? Você já parou para pensar no seu porquê? Qual é a razão que você quer isso? Por que o seu porquê importa? É sobre isso que eu falo hoje nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Cimeia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Aqui eu falo sobre marketing digital e sobre negócios digitais. Siga a gente também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E acesse o nosso site escoladenegociosdigitais.com para baixar os nossos e-books gratuitos e também conhecer os nossos treinamentos em marketing digital. Por que você quer empreender online? Por que você quer ter um negócio digital? Muita gente sonha com a vida de ser o seu próprio patrão. De poder acordar mais tarde, numa segunda-feira. De poder sair de casa, de poder viajar a hora que quiser. Ou até mesmo aquelas imagens que a gente vê na internet de trabalhar lá na praia. Muita gente sonha com essa vida. E quando eu conto para as pessoas que eu trabalho online, que eu trabalho com marketing digital, que eu trabalho com negócios digitais. Muita gente fala, nossa, mas que vida boa que você tem. Muita gente pensa que eu não acordo cedo nas segundas-feiras. Muita gente pensa que eu vivo viajando. Ou que eu trabalho direto da praia. Isso tudo sim é possível. É possível eu acordar mais tarde porque eu faço meus horários. É possível eu trabalhar na praia. É só eu levar o meu computador e trabalhar na praia. É possível tudo isso. Acontece que até mesmo um empreendedor digital de sucesso tem uma rotina de trabalho. Então é necessário você estar presente no local. Você estar na frente do seu computador trabalhando. Para que você tenha resultados. Se eu posso fazer o meu próprio horário. Se eu posso acordar mais tarde na segunda-feira. Se eu posso ir viajar e trabalhar viajando. Eu posso tudo isso. Mas nem tudo são flores. Eu também tenho as minhas obrigações. E melhor dizendo, eu tenho muito mais obrigações do que eu tinha antes quando eu era funcionária. Hoje as minhas obrigações são comigo mesma. A minha responsabilidade de sucesso é comigo mesma. Então muita gente sonha em empreender online. Porque pensa que é apenas uma forma de você ganhar dinheiro sem sair de casa. E que é tudo sobre dinheiro. E que é tudo sobre viajar. E que é tudo sobre essas maravilhas que a gente vê pela internet. Se o seu porquê é só ganhar dinheiro sem sair de casa. Ou trabalhar na praia. Você pense seriamente se isso faz sentido para você. E se quando você chegar lá. Você vai ser uma pessoa realizada. O seu porquê importa muito. Porque esse porquê é o que vai te levar ao seu objetivo. Se o seu porquê for confuso para você. Você vai chegar num patamar. Num momento onde você vai ter alcançado tudo o que você queria. Mas não vai estar feliz. O seu porquê precisa ter relação com a sua missão de vida. Se você ainda não sabe qual é a sua missão de vida. Busque se desenvolver. Busque ler. Busque encontrar. Descobrir qual é a sua missão. O seu propósito. Porque sem isso você nunca vai ter um porquê verdadeiro. Um porquê que realmente faça sentido quando você chegar lá. Quantas vezes a gente já não quis algo. E quando nós chegamos lá. E conquistamos aquilo. A gente se deu conta de que não era bem aquilo. E aquilo não satisfaz. E aquilo não nos deixa realizados. É porque existia um equívoco naquele porquê. Quando você souber quem você é. Você terá um porquê claro. Você vai conseguir ter um objetivo definido. E você vai conseguir ter certeza de tudo isso. Então quando você tiver um porquê relacionado a sua missão de vida. Aí sim você vai poder dizer que você é um empreendedor de sucesso. Ou que você está em busca do seu sucesso. E você tem certeza. Porque você se conhece. E você sabe que quando você chegar lá. Você vai se sentir uma pessoa realizada. E esse lá dificilmente tem relação com dinheiro. Então muitas pessoas começam a empreender. Criam um negócio. E entram para a internet para ganhar dinheiro na internet. Essas pessoas elas acabam frustradas. Porque o dinheiro não pode ser um fim. O dinheiro é apenas um meio de você alcançar uma realização. Ele vai apenas te ajudar pelo caminho. E vai ser consequência também do trabalho que você faz. Mas o seu porquê não pode ser a questão financeira. O seu porquê tem que ser muito maior do que isso. Uma missão de vida não tem relação com a questão financeira. Imagine se sua vida terminasse hoje. A última coisa que você fosse pensar. Se você tivesse 5 minutos de vida. O que viria na sua mente? Você iria se preocupar com o que? Você iria se preocupar com dinheiro? Nos últimos 5 minutos da sua vida? Eu duvido muito. É isso que você tem que pensar. Como sendo a sua missão de vida? O que realmente importa para você? O que vai te importar nos últimos 5 minutos da sua vida? Pare e pense um pouco. Coloque-se nesse momento. Pense que a sua vida vai terminar em 5 minutos. Aí exatamente onde você está. E você vai ver que não é dinheiro que vai vir na sua mente. O dinheiro ele é recompensa financeira pelo trabalho que você vai realizar. Então todo o trabalho que eu faço aqui no canal. Que eu faço com a escola. Tudo isso me traz um retorno financeiro. Para que eu seja possível manter uma vida. Para que seja possível pagar minhas contas. E manter uma vida digna. Mas isso não é o fim. O seu porquê precisa ser o seu fim. O seu porquê precisa ser muito maior do que apenas realização financeira. Do que apenas liberdade financeira. Tem que ter muito mais sentido do que apenas a questão financeira. Se o seu trabalho ou se o seu negócio digital não te traz isso. Não tem esse porquê que vai além da questão financeira. Pare e repense. E tente se conhecer melhor. Para buscar o seu porquê e descobrir. Por que você tem feito tudo o que você tem feito. Existe uma razão muito mais profunda para isso. Existe aí algo que pode te ajudar. Ajudar o seu motor a funcionar muito melhor. Com muito mais motivação. E você se tornar realmente uma pessoa muito mais realizada. Perseguindo o que realmente faz sentido na vida. Então pense. Por que você quer empreender? Qual é o seu grande porquê? Veja a questão financeira como algo que faz parte do caminho. Mas que não é o seu fim. E descubra qual é o seu fim. O que é realmente um objetivo de vida que vai fazer sentido para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar e repensar. Sobre como você tem levado a sua vida. E se você gostou deixa o seu like aqui embaixo. Compartilhe seus pensamentos aqui nos comentários. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.